Levantei a chã, voltei a passar, o meu mundo guardado dentro de um baú. Encontrei no fundo, voltei o irá, o meu velho laço, um bom de corpo, vivi no barril do meu arrasão. Levantei na mão, no peito da boiada, a praça em meu laço, um velho companheiro. Bateu a saudade, cheio de tristeza, sentindo o cheiro da poeira da estrada. Estrada que era vermelha de terra, e o progresso trouxe o asfalto e o porquê. Estrada que hoje chamamos o dia.